Mais de 60 anos? Sim, 66. Sério? De carreira? De carreira. É muito tempo. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei menina praticamente. E antes de ser atriz, eu fui cantora há 19 anos. Eu cantei, olha, eu cantei, eu dancei, eu fui modelo, eu fui tudo. Eu só não fui prostituta, o resto eu fui tudo. Não pode falar, né? Pode! Olha que eu tô dando risada. Você pode falar tudo aqui, mulher. Você pode falar tudo, fale tudo. Eu falo isso pra todo mundo. E casei nove vezes, né? Nove? É, mas é por causa disso que eu tinha que ser. Eu amei nove vezes. O amor é bom enquanto dura, não é? Mas você tem Ondine mais quem? É Priscila. Ondine e Priscila. É. Tá, tá. Nove vezes só teve duas filhas. Eu vivi maravilhosamente bem. Eu tive a Ondine com 44 anos. Então eu vivi a vida. Ah, você teve e o pai tinha quantos anos? Eu não pôr quei, mas eu não pôr quei. Eu não pôr quei. Ah, eu não pôr quei a Ondine com a DMSS não. Ah, ah, ah! Aaaaaaah!